Música Fala galera pessoal do canal Dicas e Pescas Hoje eu vou trazer mais uma novidade para vocês A linha de produtos da Rock Fishing Do meu grande amigo Gilmar Lima E aí Paulo, o que o Gilmar mandou para mim? Olha só A camisa de algodão A marca da Rock Fishing na manga Atrás está escrito Fly Fishing, da hora Pô, mas Paulo Só mandou isso aí para mim? Não mandou mais nada? Agora sim Estou no estilo Rock Fishing É isso aí, ó Poné da Rock Fishing Protetor de óculos Dá uma olhada aqui, salva óculos E Protetor de carretilha Agora sim Valeu Gilmar e Marcelo Gonçalves Então pessoal, brincadeira aí que a gente fez aí e tal É, mas se você quiser adquirir esse e outros produtos da Rock Fishing Tá, com o meu amigo Gilmar aí, Marcelo Gonçalves Vocês podem entrar no site que aparece na tela ou na descrição daqui da Do vídeo mesmo, tá Que é www.rockfishing.com.br Ou então, a nossa loja virtual aí, o nosso amigo Carlos Caldeira No site aí www.fishingstorks2d.com.br Fala com o Carlos Caldeira lá e adquira os seus, entre esse e outros produtos também da Rock Fishing Ok? Um abraço galera, tchau, tchau Tchau Tchau